Muitas pessoas encontram dificuldades no mercado de trabalho atualmente, ao atuarem em empregos com muita demanda e remuneração abaixo da desejada. E ainda por cima, sem a estabilidade que a maioria almeja como profissional. Se você está nessa situação, já deve ter pesquisado muitas possibilidades para conseguir um trabalho melhor que ofereça tudo o que você merece. Os concursos públicos são uma opção que oferece estabilidade, melhores salários, reconhecimento profissional e benefícios importantes para levar uma vida confortável e com mais tempo para se dedicar ao que realmente importa. Com grande procura, a aprovação em um deles pode parecer um sonho distante, mas que pode se tornar realidade se você tiver a degrau cultural como parceira. Somos o maior curso presencial do Brasil. Com quase 40 anos de atuação no mercado e milhares de candidatos aprovados para concursos de todo o Brasil. Oferecemos todo o suporte que o concurseiro precisa durante o processo de preparação. Conteúdo focado no edital do concurso desejado, com apostilas e material de apoio para os estudantes. Professores especialistas em suas áreas de atuação e com ampla experiência em concurso público. E você ainda pode escolher entre aulas presenciais, aulas online gravadas e aulas ao vivo e à distância na plataforma Degrau Live. Com a Degrau é possível estudar quando, onde e como quiser. Além de tudo isso, ainda temos o passaporte para aprovação. Um projeto onde você paga uma única matrícula e estuda até passar. Venha encurtar o seu caminho até a aprovação. Venha para Degrau Cultural.